Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. MicroEssentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia pra você. Um levantamento do IBGE aponta que a produção de tomate em Goiás deve crescer quase 37% esse ano. O fruto é um dos preferidos dos brasileiros e faz parte da alimentação diária de muita gente. Essa horta de tomate em Leopoldo de Bulhões tem 13,5 hectares, com 33 mil pés. O cuidado aqui tem que ser diário, para que a planta cresça perfeitamente e produza bons frutos. O Halder é o gerente. Ele trabalha com a produção de tomate há mais de 20 anos. Experiência tem de sobra para falar sobre o manejo. A gente está aqui todo dia. É irrigação devido ao período calor, seco, baixa umidade do ar, né? Então a irrigação é diária. O tomate conhecido como longa vida possui mais tempo para iniciar o processo de deterioração após a colheita. É um dos mais consumidos, representando 76% do consumo de hortaliças no país. Já o tomate saladete, que é esse mais fino e comprido, é perfeito para consumo in natura e para molhos, já que tem uma coloração vermelha mais forte e um ótimo sabor. Apesar destas pequenas diferenças, uma coisa é certa. Tomate é saudável e faz bem para a saúde. Mas aqui no campo é preciso dedicar para conseguir uma boa produção desse fruto tão apreciado. Olha, toda semana tem que vir aqui na horta e fazer a desbrota. Como que é feito aí, Raul? A desbrota é como o nome de mim já diz, né? É broto. O broto tem que ser arrancado, igual a maioria das plantas. Aqui é os brotos. E você deixa só a guia principal, crescer até o fim, né? Até na ponta da vada. Então a desbrota é realizada semanalmente para dar fruto grande. E a rama também, a estrutura de rama dela. A gente vê aqui o pé carregado com flores também. Essa flor vai cair e é onde vai sair o tomate, o fruto. Isso, justamente. Cada flor dessa é um tomate. E a gente percebe uma coisa. Nessa época, nós estamos no período de seca e tem mais oferta de tomate no mercado e o preço cai um pouco. Tomate não gosta de chuva, tomate não produz bem na chuva. Me explica por que na época da seca tem mais tomate no mercado. Na época da seca é porque é mais fácil de cultivar, o manejo é mais facilitado. É menos... É porque na época das águas dá muita praga de fungo, bactéria. Aí acaba que o manejo é mais difícil, né? Adubação é mais... Hoje em dia, eu acertou bastante para o produtor porque usa o malsh, né? Que é o plástico que está colocando para não parar a adubação durante o período de chuva. Inclusive, a gente está vendo aqui que a irrigação é feita por gotejamento. Tem aqui as mangueiras aqui, manejo, é feito a irrigação por gotejamento. Também tem a ferta de irrigação e essa adubação. Segundo o Halder, essa plantação está excelente. Os pés satios, a folhagem robusta e os frutos crescendo conforme o esperado. A previsão é produzir 13.200 quilos de tomate a cada mil pés. Isso dá em torno de 600 caixas de 22 quilos. De acordo com o levantamento do IBGE, a produção de tomate em Goiás deve crescer quase 37% na safra 2024 e chegar a 1,4 milhão de toneladas. Se a expectativa se concretizar, Goiás se manterá em primeiro lugar na produção nacional do fruto, à frente de estados como São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o IBGE, a área plantada de tomate de todas as variedades em Goiás deverá aumentar mais de 12% nesse ano, passando de 13.200 para 14.800 hectares desse fruto. A nossa produtividade média está em torno de 70 toneladas, com um ciclo de produção em torno de 4 a 7 meses, com 3 meses consecutivos de colheita. Para que Goiás continue no topo do ranking na produção de tomate, alguns fatores são fundamentais. Ela tem que ser feita com bastante profissionalismo, para a gente evitar contaminação, para a gente evitar desperdício, porque é um custo de produção caro, bastante caro. O valor da produção florestal brasileira cresceu 11,2% em 2023 e atingiu quase 38 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O valor da produção da silvicultura, que é o cultivo de florestas através do manejo agrícola, com o objetivo de produzir madeira e outros derivados em 2023, ficou em 31 bilhões e 700 milhões de reais, um acréscimo de 13,6% em relação a 2022. Já a extração vegetal ficou estável, atingindo 6 bilhões e 200 milhões de reais. A área de florestas plantadas em 2023 teve um acréscimo de 2,5% em relação ao ano anterior, atingindo 9 milhões e 700 mil hectares, a maior parte destinada à produção de eucalipto. De acordo com especialistas, o aumento no VP da silvicultura está ligado não só ao incremento na produção, mas à elevação dos preços dos produtos. 4.924 municípios brasileiros têm produção florestal. A Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, divulgou um novo balanço sobre o impacto dos incêndios nas propriedades rurais de cana-de-açúcar nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 414 mil hectares de cana foram atingidos em todo o país. A estimativa de quebra na safra é de 15% pelos impactos da seca e dos incêndios e o prejuízo aos produtores já passa dos 2 bilhões e 600 milhões de reais. Termina hoje o prazo para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. A regularização é importante não só com relação às questões tributárias, mas também ambientais. Proprietários de terra, titulares de domínio útil ou possuidores, independentemente do título de posse da propriedade, devem entregar a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural deste ano até o dia 30 de setembro. A declaração se refere tanto à área útil como o de preservação permanente. Inclusive, manter a declaração atualizada traz garantias para o produtor que tiver a área atingida por incêndios, por exemplo. Isso é muito importante que a declaração esteja em dia para que haja clareza em relação a quais áreas são tributáveis, quais não são tributáveis e em que momento foram feitas algumas mudanças nessas áreas que podem ter agravado ou contribuindo para esses incêndios. O documento deve ser elaborado por meio do programa gerador da Declaração do ITR relativo ao exercício de 2024 disponibilizado no site da Receita Federal na internet. A gente também tem que sempre lembrar que essa é a informação que o Fisco tem e que os órgãos ambientais têm e se valem dela para fazer as verificações ambientais em relação principalmente às áreas de preservação permanente. O contribuinte obrigado por lei a entregar a declaração que enviar após o prazo terá que pagar uma multa por atraso. O que é importante a gente observar é que quem não faz a entrega dessa declaração, ele incorre em penalidades como multa de 1% sobre o valor do imposto e também outras penalidades administrativas. A exportação brasileira de café ultrapassou 3 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos em agosto. Segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o volume e a receita apresentaram crescimentos. 3 milhões e 733 mil sacas de 60 quilos. Esse foi o volume registrado com as exportações brasileiras de café em agosto deste ano. Resultado que evidencia um crescimento de 0,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A receita obtida seguiu o mesmo desempenho e registrou uma expressiva alta. Foram contabilizados 955 milhões e 600 mil dólares. Crescimento de 31%. Esses números são recordes para qualquer mês de agosto na história. Os dados constam no relatório mensal divulgado pelo Secafé. E esses números são impulsionados principalmente pelas exportações dos nossos canéforas, Conilon e Robusta. Exportamos no mês 924 mil sacas, crescendo 31%. No acumulado do ano de janeiro a agosto, as exportações brasileiras também bateram recorde. Foram quase 32 milhões de sacas. Crescimento de mais de 39% na comparação com os oito meses do ano passado. E nós tivemos recordes também nas receitas cambiais, com 7,24 bilhões de dólares e 37,7 bilhões de reais. O preço médio foi de 226 dólares por saca, crescendo 6% no ano até o momento, em relação ao mesmo período do ano anterior. E mais uma vez, impulsionado pelos canéforas, Conilon e Robusta, nós exportamos pouco mais de 6 milhões de sacas, crescendo 212%. O café arábica segue como o mais exportado pelo Brasil entre janeiro e agosto. Foram 23 milhões e 150 mil sacas embarcadas. O canéfora teve 6 milhões e 105 mil sacas enviadas para outros países. O solúvel registrou 2 milhões e 604 mil sacas exportadas. O torrado e torrado e moído embarcou 28 mil e 798 sacas. Já os cafés especiais tiveram 5 milhões e 623 mil sacas enviadas para outros países. Nós tivemos 69% de problemas de escala de navios, atrasos, e mesmo assim mantivemos os volumes recordes. E do ponto de vista de cafés diferenciados, também boas notícias. Exportamos 5,6 milhões de sacas, crescendo 49%. Um preço médio de janeiro a agosto de US$ 251,2 por saca. Bem superior à média dos cafés naturais que nós vimos de janeiro a agosto, que era de US$ 226,9 por saca. Os Estados Unidos permanecem como o principal destino dos cafés do Brasil no acumulado de 2024. Os norte-americanos importaram 5 milhões e 66 mil sacas. A Alemanha aparece na segunda posição com 4 milhões e 575 mil sacas. Na sequência, a Bélgica, que adquiriu 2 milhões e 918 mil sacas. Itália vem em seguida com 2 milhões e 596 mil sacas. E fechando o ranking dos cinco principais destinos do café brasileiro, temos Japão. O país asiático comprou 1 milhão e 448 mil sacas. Quando analisamos blocos econômicos, países, praticamente todos os blocos econômicos, todos os continentes mostraram crescimento, evolução, destaque para a União Europeia. Cresceu 57% de janeiro a agosto deste ano em relação ao ano anterior. E hoje representa 47,2% de todas as nossas importações. Lembrando que a União Europeia é foco das novas regulações, como a lei anti-desmatamento, que entra em vigor a partir de 30 de dezembro deste ano. E o grão brasileiro tem conquistado cada vez mais espaço no mercado mundial. Nós estamos ocupando os espaços dos grandes produtores, como o maior produtor de robustas do mundo, como o Vietnã, e também grande produtor como a Indonésia. Então, estamos ocupando esses espaços. Ao mesmo tempo, Vietnã e Indonésia se destacam no ranking de países compradores de cafés do Brasil. Ou seja, ocupamos espaços e também exportamos para eles. A lei anti-desmatamento da União Europeia começa a valer em 30 de dezembro. A partir desta data, os importadores europeus devem comprovar que as cargas que chegam de navio com soja, café, carne bovina, madeira, cacau e borracha, não têm origem de áreas desmatadas. A partir de 2020, isso tem causado uma corrida nas negociações. Quem chega para explicar tudo para a gente é a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bom dia, Suemi. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Olá, Kelly. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Suemi, vamos começar explicando por que o Brasil se posiciona contra essa lei. Bom, essa é uma medida que, como você falou, ela vai passar a ser cobrada a partir de janeiro do ano que vem, mas ela já está em vigor desde junho desse ano. Tem alguns pontos da medida que são muito prejudiciais ao agro-brasileiro. Um deles é que a legislação não faz diferença entre o desmatamento legal e ilegal. Então, essa proibição da entrada de produtos que tenham vindo de origem aberta após 31 de dezembro de 2020, ela não faz a distinção se essa abertura de área foi legal ou foi legal. E nós temos um Código Florestal no Brasil que permite a abertura de áreas com parâmetros específicos, dependendo do bioma onde essa produção está, mas a União Europeia desconsidera isso. Um outro ponto muito crítico para nós no Brasil é com relação ao sistema de classificação dos países em grau de risco. A União Europeia vai classificar os países em alto risco, risco médio e risco baixo. Risco do quê? Risco de que este produto venha de uma área aberta após 31 de dezembro de 2020 e não cumpra os requisitos previstos na legislação. E os dois principais critérios para a classificação do grau de risco, um é taxa de abertura de área e o segundo, taxa de expansão agrícola. Ou seja, ela está punindo países que estão em estágio de desenvolvimento ainda de expansão, que é o caso do Brasil, que é o caso da Malásia, que é o caso da Indonésia e não é o caso da União Europeia, que já fez o seu desenvolvimento e a sua expansão agrícola há muito tempo atrás. Então, hoje não tem mais a área para abrir. Então, por causa disso, o Brasil, o setor agropecuário é contrário à medida e tem se posicionado assim. Agora, Suemi, o Brasil espera, inclusive, que essa lei seja revista. Inclusive, existem alguns apontamentos dizendo, olha, foi uma lei sem discussão prévia, que não está tão clara ainda como é que vai funcionar. Você acredita que exista nesse momento ainda uma possibilidade de revisão ou isso é praticamente impossível? Tem duas questões que nessas últimas semanas foram muito faladas. Uma é uma possibilidade de adiamento da entrada da cobrança prevista para começar em 2025. Então, o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, vários países se manifestaram formalmente pedindo para que essa lei não entrasse em vigor agora no começo do ano. Um dos principais razões é porque a União Europeia tinha se comprometido a divulgar guias, diretrizes sobre os procedimentos, esclarecimentos com relação à norma e isso não aconteceu. O outro é uma crítica com relação ao conteúdo da norma. Essa lei foi votada e ela foi aprovada com ampla maioria na Europa. Então, eu vejo com pouca possibilidade algum tipo de mudança, no curto prazo pelo menos, com relação à substância da norma, com relação ao que está sendo pedido. A outra é com relação a um possível adiamento. A União Europeia se manifestou essa semana dizendo que não vai adiar. Ela está sendo bastante pressionada pelos próprios Estados-membros, pelos próprios países da Europa estão pedindo isso, dizendo que não há informação suficiente para que ela seja cobrada a partir de janeiro de 2025, fora o custo enorme de burocrático em cima do que foi colocado na legislação. Então, assim, como é que essa cobrança vai ser feita? Cada aduana do país vai ser responsável por isso? O sistema onde vai acontecer? O sistema de TI, de informática, onde essas informações vão ser lançadas? Tem muita dúvida ainda com relação a isso. Suemi, a gente pode dizer que é uma penalização vinda de quem muitas vezes não fez a lição de casa? Eu pergunto pelo seguinte, sobrevoando a Europa, você vê muitos países com pouco verde, né? Sim, é exatamente isso, assim, eles não levam em consideração a diferença entre os países, né? Então, essa norma foi feita para uma realidade europeia, para uma realidade de país de cobertura florestal, de produção agropecuária e ela simplesmente impôs para outros países, prejudicando principalmente países que ainda tem floresta, o Brasil tem 66%, mais de 66% de cobertura de vegetação nativa e países que ainda estão no seu estágio de expansão agropecuária, como é o caso do Brasil e outros países de baixo e médio desenvolvimento, que não é o caso da Europa. Além dessas dificuldades todas que você já apontou para a gente, né? Olhando aqui internamente, quais seriam as maiores dificuldades por setor para, no critério, por exemplo, de rastreadibilidade? Eu pergunto que, por exemplo, a nossa madeira exportada, né? Muitos produtores dizem, a gente tem como comprovar toda a origem, o cacau também. Então, quais seriam os gargalos hoje? É, assim, a gente não... a preocupação nossa principal, fora aqueles itens que eu falei que não tem como discutir, né? A questão de não fazer diferenciação de desmatamento legal e ilegal, a discriminação entre os países, isso a gente... isso não tem como discutir, isso teria que se mudar na norma efetivamente. Agora, da forma como ela está colocada, cada cadeia tem uma dificuldade maior, né? A dificuldade é na comprovação, não a dificuldade do cumprimento, isso tem que ficar muito claro. Então, o que a gente está falando é de um aumento do custo que vai cair para o produtor, então ela pede comprovação via de geolocalização, ela pede um processo de diligência devida, um processo de análise de risco e mitigação do risco, para comprovar que esse risco, risco do quê? Risco de que esse produto não cumpra as normas previstas na lei, é negligenciável. Então, existe um custo de comprovação, que a gente chama de custo de compliance, que ele é muito grande. Se você, além de tudo, somado a isso, você não tem clareza sobre as regras, que é o que a União Europeia ainda não divulgou, isso preocupa todos os setores. Exatamente. Então, veja só por que está acontecendo neste momento essa corrida na negociação, e aí existe um gargalo que é o logístico, não é, Suemi? É, é importante dizer, essa semana, inclusive, associações de produtores da Europa, como se fosse a CNA da Europa, junto com outras organizações, distribuidores, importadores europeus, também fizeram uma manifestação contrária à norma. disseram que não tem como ela entrar no começo do ano, que haverá prejuízos para a indústria, que haverá prejuízos para o abastecimento interno da União Europeia, que não há clareza. Então, assim, a própria cadeia europeia também está pedindo isso. Então, para evitar que haja desabastecimento, e ninguém sabe como é que isso vai entrar em vigor, efetivamente, em janeiro de 2025, sim, algumas cadeias, elas estão antecipando e estão aumentando o seu volume de compras. Isso é uma coisa. Tem um outro lado, que é importadores que já estão pedindo e obrigando os seus fornecedores a garantirem que aquele carregamento está de acordo com a legislação da União Europeia, com a UDR. mesmo que ela não tenha clareza e que ela não esteja sendo cobrada agora, que a gente está fazendo a transferência do risco. Porque o sujeito central da legislação, quem vai ser cobrado, as multas em cima de quem vai cair, é do importador, que eles chamam de operador na norma. Então, o que esse importador está fazendo? Ele está transferindo o risco. Então, ele está já jogando para o país produtor, para o país exportador, a obrigatoriedade de cumprimento, mesmo sem a clareza necessária. E aí, já dá para a gente imaginar, né, Suemi, que quem sofre mais é o pequeno produtor, né? Isso é muito importante, sabe, Kelly? Porque, assim, se a gente está falando, se você pegar, por exemplo, a questão da data de corte, né? Quando você coloca uma data de corte, a retroativa ainda para trás, você está unindo aquele produtor que está começando, aquele produtor que ainda não está consolidado. Isso é uma coisa, né? Então, a gente está falando de áreas do Brasil que estão em expansão, que é, por exemplo, Rondônia, parte do Nordeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Isso é uma questão. A outra é que este custo adicional de comprovação, né, esse custo de compliance, ele pesa muito mais para o pequeno, né? O grande, ele tem uma condição mais facilitada, não é fácil, mas mais facilitada, de assumir esse risco por um tempo, de absorver esse custo adicional. E para o pequeno, não. Isso significa exclusão do mercado. Agora, Suemi, já que a gente falou em exclusão do mercado, claro que a União Europeia é um mercado importante para a gente. O fato é o seguinte, se não houver uma solução, a gente vai ter que buscar outros mercados. Todo mundo sai prejudicado, tanto o mercado europeu, quanto a gente, que vai ter que buscar novas parcerias, é isso? É isso. A União Europeia é o segundo principal destino das exportações agropecuárias brasileiras, é cerca de 13%. O primeiro é a China, com mais ou menos 36%, o segundo é a União Europeia, com cerca de 13%, a gente está falando de 21,5 bilhões de dólares. No ano passado, o Brasil exportou 21,5 bilhões de dólares em produtos agropecuários para a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos, o terceiro principal mercado é os Estados Unidos. Para algumas cadeias, que aí, por exemplo, vou falar de duas, soja e café. A União Europeia é o principal mercado para o farelo de soja brasileiro. 46% do nosso farelo de soja vai para a União Europeia. Café, a União Europeia também é o principal mercado. A gente está falando também, mais ou menos, na faixa de 46%, 47%. Então, a União Europeia é um mercado importante para nós, para essas cadeias e para outras cadeias também. E nós somos um fornecedor muito importante para a União Europeia. Então, existe um prejuízo das duas pontas, nesse caso. Por isso que houve manifestação dos países exportadores, como é o caso do Brasil, e manifestação de quem está lá comprando para alimentar a sua indústria. Suemi, e só para a gente fechar, eu acho importante a gente trazer aqui uma pontuação de algo que foi citado por você em uma palestra em julho. Que é o seguinte, o Brasil, ele é visto de uma forma muito bacana em relação ao meio ambiente em várias partes do mundo, né? Sem dúvida. Quando me perguntam, né, assim, a imagem do Brasil lá fora é muito ruim? Eu falo, depende de onde você está falando. Fato é que, assim, a União Europeia, existe uma narrativa na União Europeia equivocada de que o agro brasileiro é inimigo do meio ambiente. Essa é uma narrativa completamente equivocada, mas ela existe lá mesmo. Agora, se você vai para países, por exemplo, da Ásia, países do Oriente Médio, países que têm uma questão de segurança alimentar premente, ou seja, que precisam da importação de alimentos, eles entendem e, inclusive, parabenizam o aumento da produtividade brasileira de produção agropecuária baseada em tecnologia, baseada em boas práticas. Nós somos a maior agricultura tropical do mundo e nós temos o maior programa de agricultura sustentável do mundo também. Isso é reconhecido. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que a nossa imagem lá fora não é uma imagem boa. Por isso que eu quis trazer esse ponto para cá também. Suemi, foi muito importante para a gente te ouvir. É um assunto delicado que a gente vai seguir de olho. E você sabe que você, a CNA, sempre tem portas abertas aqui no Record News Rural. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, Kelly. Muito obrigada. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E, claro, eu espero você no próximo programa, hein? Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. MPS em Grânulo Único.